Bom, coronel, o Estado de exceção é uma situação de restrição de direitos e concentração de poderes que, durante a sua vigência, aproxima o Estado sob regime democrático do autoritarismo. Seria isso mesmo que estamos vivendo? Sem dúvida, eu não tenho dúvida quanto a isso. E mais ainda pela própria fala do nosso vice-presidente, o general Mourão, que é um general de quatro estrelas, é um general de exército. Eu, como coronel da PM, já o respeito a partir daí, é o vice-presidente, é um senador eleito, é uma pessoa que vive o poder há muitos anos, não só durante o tempo do exército, como agora como vice-presidente. E quando ele coloca tão claramente o sentimento ali de todos os brasileiros, porque nós notamos que houve um rompimento do poder com relação ao que tem sido feito pelo STF hoje em todo o Brasil. a injunção, começou a invasão dos outros poderes, aquela manutenção de cada poder na sua, cada um cuidar da sua casa, acabou. Há uma ingerência do STF, do Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Poder Executivo. Isso vem ocorrendo há muito tempo, o que é totalmente irregular, é a intromissão em todos os assuntos da nação. Então nós notamos que o STF tem feito uma coisa que não é permitido pela Constituição. tem feito leis, a quem cabe fazer uma lei, a quem cabe legislar, ao Poder Legislativo. E até isso o STF está usurpando. Então as palavras do nosso vice-presidente general Mourão são muito próprias e muito sábias e transmite ali o que todo brasileiro hoje está pensando. Então eu já citei isso em outros programas, a palavra mais exata para o que está acontecendo no Brasil atualmente é um estado de exceção.